Vamos de música agora? Vamos dar todas as boas-vindas para Igor Rocha. Bem-vindo à revista! Se não fosse tão tarde pra gente voltar, sem orgulho eu confesso eu iria apelar, eu queria contigo somente uma noite outra vez, e te dar o amor que eu nunca te dei. São quatro da manhã e ainda estou na rua, beijando outra boca pra esquecer a sua, me vejo em outros braços que não são seis, buscando aquele amor que era seu e meu. Correndo de saudade do nosso passado, agora meu presente é sem você do lado, e quando chego em casa bate o desespero, porque na minha cama ainda tem seu cheiro. Ai, saudade, oh meu medo, de nunca mais ter o seu beijo. Ai, saudade, oh meu medo, de nunca mais ter o seu beijo. Se não fosse tão tarde pra gente voltar, sem orgulho eu confesso eu iria apelar, eu queria contigo somente uma noite outra vez, e te dar o amor que eu nunca te dei. Seu quatro da manhã e ainda estou na rua, beijando outra boca pra esquecer a sua, me vejo em outros braços que não são seis, buscando aquele amor que era seu e meu. Correndo de saudade do nosso passado, agora meu presente é sem você do lado, e quando chego em casa bate o desespero, porque na minha cama ainda tem seu cheiro. Seu quatro da manhã e ainda estou na rua, beijando outra boca, me vejo em outros braços que não são seus, buscando aquele amor que era seu e meu. Correndo de saudade do nosso passado, agora meu presente é sem você do lado, e quando chego em casa bate o desespero, Porque na minha cama ainda tem seu cheiro, ai saudade, oh meu medo, de nunca mais ter o seu beijo. Ai saudade, oh meu medo, de nunca mais ter o seu beijo. E aí, Igor Rocha, bem-vindo. Que delícia te receber aqui, tudo bem? Que delícia estar aqui, muito obrigado pelo convite. Muito bom, foi um sucesso estouradíssimo nas rádios. Pois é, graças a Deus, saudade de estar indo muito bem nas rádios todo o Brasil, e tem sido um divisor de águas na vida da minha vida. É a primeira música do meu DVD a ser lançada, essas imagens que estavam aparecendo do DVD, que a gente gravou agora recentemente. Mas já está lançado o DVD? Ainda não, esse foi o primeiro vídeo que saiu no DVD. Ai, que legal! E esse mês tem lançamento. Tem mais um vídeo do DVD que vai ser lançado, então a gente está deixando a galera... Está lançando aos pouquinhos, fazendo aquele gostinho de quero mais, e depois você lança o DVD de uma vez. Com certeza, isso aí. Está programado para quando? É, na verdade sim, o DVD a gente vai lançar agora, a partir do dia 30, um vídeo por semana. Tá. Então vai ter um vídeo por semana na rede social do DVD, e aí logo em seguida, quando acabar esses vídeos, a gente lança o DVD. Que já está estourado no YouTube também, que eu estou sabendo, e com números crescentes aí cada vez mais. Graças a Deus, graças a Deus. Canta mais pra gente, Igor Rocha! Somos totalmente opostos, mesmo que a gente nem queira, ela curte mais romance, e eu sou filme de besteira. Apesar das diferenças, a gente se escolheu, coisa de Deus. Ela adora jantar fora, e eu sempre mais caseiro, ela é toda organizada, e eu meio bagunceiro, apesar das diferenças, a gente se escolheu. Mas temos o mais importante em comum, quando o assunto é amor, somos um, o resto é detalhe, nada de mais. Agora entendi que os opostos se atraem, e a gente se completa, e a gente se acerta, na hora de amar, no jeito de amar. E a gente se completa, e a gente se completa, na hora de amar, no jeito de amar. Somos totalmente opostos, mesmo que a gente nem queira, ela curte mais romance, e eu sou filme de besteira. Apesar das diferenças, a gente se escolheu. Mas temos o mais importante em comum, quando o assunto é amor, somos um, o resto é detalhe, nada de mais. Agora entendi que os opostos se atraem, e a gente se completa, e a gente se acerta, na hora de amar, no jeito de amar. E a gente se completa, e a gente se completa, e a gente se acerta, na hora de amar, no jeito de amar. E a gente se completa, e a gente se completa, e a gente se acerta, na hora de amar, no jeito de amar. O jeito de amar, no jeito de amar. Ah, que legal. O oposto de atrás. Presta atenção na letra, a gente gosta mais ainda dessa música. Coisa boa, isso. Essa música foi a primeira música que eu gravei quando do Boris. Essa foi o primeiro hit, né? É. Tem mais de um milhão de visualizações no YouTube. Maravilha. E foi uma música também muito boa, e que fala de opostos, né? Então, fala de muitos casais por aí, eu acredito. É verdade, é que se atraem mesmo, né, gente? Muito bom. Gente, é o seguinte, ó. Telefone pra contato de show é o 975-478-877. Ligue mesmo. 975-478-877. Tem o site também, igorrocha.com.br, igor com H, né? igorrocha com H, isso aí. Tem rede social, tem YouTube. Minhas redes sociais estão todas lá, é igorrocha, vocês vão achar tudo lá. Tá, e também agenda de shows, tudo por lá, né? Tá tudo por lá, só que a galera entra e conferir. Entra nas minhas redes sociais, me sigam no Instagram, Facebook, viu, gente? Maravilha. Querido, obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado. Ó, você não vai deixar de voltar aqui quando lançar o DVD, hein? A gente vai esperar você. Não, com certeza, vou voltar aqui sim pra lançar. Volta logo. Tem muita música boa aí. Dia 30, fiquem ligados que tem lançamento do DVD também. E assistam a saudade aí no YouTube. Ai, gente, o clipe tá muito legal, a gente mostrou uns trechinhos aí. Tá muito legal, o DVD tá muito bonito. Pra ficar com gostinho de Quero Mais, né? Obrigada, meu querido. Daqui a pouquinho, olha aí um pedacinho do DVD. Muito bom, né, gente? Super bem produzido. Arrasou, Igor. Volta logo.